Terminada a eleição, o TRS debruça agora sobre a prestação de contas dos candidatos. A prioridade são os eleitos e os suplentes, que devem ser diplomados no próximo dia 14. Mas a Coordenadoria de Controle Interno do TRE vem constatando irregularidades em mais de 40% das contas. A nossa avaliação em termos técnicos se refere exatamente à apresentação das contas e com relação à parte que a gente faz de batimentos perante tanto a órgãos fiscalizadores, principalmente os batimentos realizados com o Tribunal de Contas da União. Diante desses batimentos, aqui nós estamos vendo os indícios que a gente chama de indícios de irregularidades, principalmente com relação a doadores de Bolsa Família. São pessoas pobres, que têm pouca capacidade econômica e efetivamente não devem doar para a campanha eleitoral. No município de Castelo do Piauí, por exemplo, foi constatada irregularidades nas contas do prefeito eleito José Magno Alves. Pelo menos 12 pessoas doaram para ele o que não possuíam. Um desempregado beneficiário do Bolsa Família teria doado para a campanha de José Magno 3 mil reais. Esta foi a primeira eleição depois da mini-reforma eleitoral de 2015. Pela nova lei, as empresas estão proibidas de fazer doação para partidos e candidatos. Pessoa física pode doar, mas apenas 10% do que ganhou no ano anterior. Para o advogado eleitoralista Leandro Cavalcante, a nova lei não conseguiu barrar a fraude eleitoral. Mas quais os efeitos das irregularidades nas contas dos candidatos e doadores? Dependendo da modalidade da prestação de conta, ela pode ser aprovada, pode ser aprovada com ressalva, pode ser reprovada e não prestada. Caso haja a não prestação das contas, ela pode ensejar a inegibilidade. Já de imediato? De imediato. Porém, o efeito imediato da prestação de conta como reprovada, por exemplo, ela não ensejaria inegibilidade. Mas sim daria ensejo a uma ação secundária que preveria, com fundamento no artigo 25 e no artigo 30A da Lei Geral das Eleições, justamente uma ação por abuso de poder econômico que poderia gerar inegibilidade e a suspensão da diplomação do candidato que teve as contas reprovadas.